Nos anos 90 e de lá para cá foram acontecendo muitos bons momentos. O Kuduro, sem sombra de dúvidas, tornou-se no estilo mais mediático do nosso país, levando muita alegria, boa disposição e, sobretudo, tirando muita gente da delinquência e da criminalidade, tornando pessoas novas através de um estilo que há muito tempo era olhado de forma diferente, era discriminado por muita gente, mas que ganhou o seu espaço e hoje em dia é também porta-bandeira além fronteiras. E a cada ano que passa é inevitável não surgirem artistas novos com interesse de fazer parte do estilo Kuduro e, cada dia que passa, nós recebemos artistas novos. A Gato Produções resolveu reunir então mais de 20 artistas para poder dar o melhor da música do estilo Kuduro aos nossos telespectadores. Hoje teremos todos a oportunidade de ver aqui artistas fantásticos e também algumas homenagens que você terá a oportunidade de acompanhar. É verdade, homenagens estas que serão devidamente entregues àqueles que durante muitos anos, produtores, músicos, DJs que sempre tocaram o estilo Kuduro, sempre fizeram com que o estilo Kuduro tivesse o seu espaço. Por isso mesmo, vão ter a sua merecida homenagem na edição de hoje. Vale ainda dizer que, no espaço de hoje, vamos mostrar aquilo que foi a evolução do Kuduro ao longo dos tempos. Os vários sucessos que serão mostrados aqui. Vamos recordar alguns sucessos. Vamos fazer aqui uma bela apresentação sobre inúmeros sucessos que já passaram, que estão ligados a esse estilo. E você ainda terá a oportunidade também de ver e apreciar três hinos que foram criados. Hinos criados alusivo aos 45 anos de independência. Hinos que foram criados especificamente pelo estilo Kuduro. Reuniram vários artistas do mesmo estilo, viveram várias emoções para cantar os hinos que nós vamos apresentar-os. É isso mesmo, vamos tocar aqui músicas inéditas. Estamos aqui a falar só porque queremos convidá-lo a estar em casa em tempo de Covid-19. A melhor informação que se pode passar às pessoas é poderem estar em casa para se prevenirem desta pandemia que vai dominando o mundo inteiro, mas que temos fé, com muita esperança, nos próximos tempos haverá alguma vacina que vamos certamente ultrapassar este ponto. Mas por hoje esteja em casa para acompanhar todas as emoções. Mas durante a semana aconteceram aqui uns ensaios neste espaço. O Centro Cultural Recreativo Quilamba, aqui no Rangel, é quem acolhe este grande festival. Por isso mesmo vamos olhar como ocorreram os ensaios. É verdade, vamos ver como ocorreram os ensaios e também verá algumas mensagens dos artistas que terão a oportunidade de passar por este palco. Muito bem, muito bem, não conseguimos passar agora, mas vamos ver se a qualquer momento conseguimos mostrar para vocês e terem melhor noção do que é que se trata, afinal, o projeto 45 anos de Panda. Você vai poder acompanhar daqui a pouquinho. Mas agora mesmo, Giovanni, que tal começarmos a fazer desfilar as apresentações aqui em palco? É isso mesmo que nos traz aqui. Eu sei que aí em casa deve estar a dizer, não, os apresentadores estão a falar muito, queremos curtir o Kuduro, é para lá onde vamos agora. Durante, nesta primeira apresentação, vamos trazer alguns nomes, no caso, quatro nomes que vão pisar este palco, que sabem fazer do bom Kuduro para brilhantar a sua tarde, por isso esteja atento. É verdade, entre eles estou a falar de Pink Dois Toques e... Pink Dois Toques, estará aqui também os The Twins. A Malta Benga. E ainda o Delario King, para os vossos aplausos aí em casa. Rola a música! Bora! 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 Não vacila, não vacila, não vacila, não vacila. Não vacila, não vacila, não vacila, não vacila, não vacila, não vacila. Tem que dançar o salê, tem que sentir o salê, tem que dançar o salê. Tem que dançar o salê, tem que ser mal, não vacila, não vacila, nem vacila. Tem que dançar o salê, tem que ser mal, não vacila, não vacila, não vacila. a a a a a a a a a E bata a porta E bata a porta Ok Já chegamos Já estamos Ouve Acontece o que a curta quiser Nós não vamos parar Donde na essência É próprio Canta quem quiser cantar E a vida vai andar Eu não estou dado Ela é toda a vontade Eu estou mal eixo Ela está safada Ela é toda a vontade Eu estou mal eixo T Yes! Tem o meu amigo que não trabalha A vida dele que chula os tosos Tenho a minha amiga que não trabalha que a vida dela partir os traços É com Nangá, é com Nangá Nun trabalho, é com Nangá Ai, é boquié vou É com Nangá Nun trabalho, é com Nangá O que é isso? 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 Não, 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 ressuscita só Meu dinheiro Não, 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 ressuscita só Eu sou obrigado a chorar Mas não pelo falecido Ano 2000 Não, 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 ressuscita só Não, 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 ressuscita só Não, 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 ressuscita só Isso é trabalho Não, 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 ressuscita só Não, não, ressuscita só Isso aqui doi, hein? Aqui doi, ali doi Aqui doi, ali doi Isso aqui doi, ali doi É pânico 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 Carruinha, cheia-gão de babuha Paguinha daquinha Ahiai Papia daquinha Cadia da faca Vem guardinha Tiquita Luta aqui, tal hicei, eta cá Uxch, uxcha dalsa Uxch, uxcha dalsa Uxcha dalsa Puxa a calça, puxa, puxa, puxa Ela que bebe bem, ela que chupa bem Ela que bebe bem, ela que chupa Ela que bebe bem, ela que chupa bem Vamos lá! É benga na casa, é benga na casa É benga 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 Manamiga se dança sim Manamiga se dança sim Agora vocês, vamos lá! Manamiga, manamiga, manamiga Manamiga, manamiga, manamiga Manamiga, manamiga Manamiga, manamiga Ei, mano! 600 Só em cima numa tomadeira Tô por cima de uma tomadeira Tô em cima de uma tomadeira Tô por cima de uma tomadeira Mana, 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 mana Ainda falta um quilate Mana, 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 mana Ainda falta garrafas Mana, 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 mana Preparei na boca Chega, mano Ardeu, bem garoto O que que tem for ferro? Le agarra Tu ali manda tirar, não dá barra Tu ali manda baixar, se acompanha Tu ali manda chupar, que me mata Assim não sei, com calma, bebê Tu ali manda tirar, não dá barra Tu ali manda baixar, se acompanha Tu ali manda chupar, que me mata Assim não sei, com calma, bebê Tô macaca, acaba com a minha banana 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 Macaca, acaba, acaba Acaba, acaba, se mentira Acaba, se mentira Acaba, não Acaba, se mentira Acaba, se baixa Acaba, não Calma, nem calma, nem pensei que dava foco Afinal, me engana, embora Sim, sim, sim Para, 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 para Venganoso, estabiligoso Até que o Marcos volta o próprio 10 10 mais Ela gosta, ela gosta De comer marisco, ela gosta Ela gosta, ela gosta De comer marisco, ela gosta Ela gosta que lhe ficam Ela gosta, ela gosta De comer marisco, ela gosta Ela gosta, ela gosta E a galera A gente sim na técnica Se pra, toma Falo bem alto costou monta benga Falo bem alto costou monta benga Falo bem alto costou monta benga Vem daqui, vai dali Dá pra cura que, respeta Vem daqui, vai dali Dá pra cura que, vamo lá, respeta Soda malte, soda bengue Soda bengue Soda bengue Soda bengue Tem garoto que lembre Vem daqui Vem daqui Vem daqui Vai dali Vem daqui Vamos lá, espeta Soda malte downloading 둘 Dos ben garoto Tem garoto Tem garoto Tem garoto Tem garoto . Bengaroso DJ fãn' o mal XII éch, bengaroso! Bengarosa Patrista de Carvalho Bengarosa irmã da Trindade Bengarosa de foina Felix Bengarosa baby Marcelina Luz, bengaroso! Bengaroso DJ Alexi Mixi Bengaroso DJ Nourou Mixi Bengaroso Marcos Marcos e Robben Bengaroso agente agente chique Guarda, 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 guarda Um, dois, três... Borra! Benga! Pirra! Fogo lá! Meto um coi giro. Tiro o coi ze Meto, meto o coi ze Doma like essas bega rosa Ela pica e lema ela Ela pica e lema ela Vem aqui, o mestre 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 O outro só partiu a cama e o outro gritou Mas você que canta, encanta É o ponto da minha mãe chorar Tua vida tá sempre mal Mas só pão Mas peraí, você mesmo é um mofão? Eu sou tofã, mas o tempo é demais Deus é só ruim na lista de espera Somos muitos, cada um com a sua vez Independentemente da sua fé e da vontade do criador Não subestima ninguém, não me compara com ninguém Como fã, entendo a sua dó Eu vou falar do tipo de criador Então canta comigo, por favor Há tempo pra todo Eu vou falar do tipo de criador Eu vou falar do tipo de criador Eu vou falar do tipo de criador Pai! Eu vou falar do tipo de criador Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Oh, chefe! É oi? Olha tudo, já estão aguentados, já estão flexados O que tem dito? Vem! Vamos lá, bora! É isso! São rolando, fatigou! São rolando, fatigou! São rolando, fatigou! Vamos, 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 vamos! São rolando, fatigou! São rolando, fatigou! São rolando, fatigou! Flow,ula,数! Vamos, vamos! Isto é feche, está feche, está feche! Vai, 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 vai! Segure azce, está feche, está feche, está feche! Vai, vai, vai! Com carinha, com carinha, com carinha, com carinha É a mulher vai, é feia, homina vai! É a mulher vai, homem vai! Um, dois, três, dzieci Lu três, puro Quer mostrar que tem, mas é pobre O che é um vacaba Tá brincando? É um vacaba Che a mulher vai, mulher vai, homem vai Che a mulher vai, mulher vai, homem vai Che a me apertar, me apertar, me apertar Um, dois, três, duro Sedução, 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 sedução Um, dois, três, duro Sedução, 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 sedução Três, dois, três, duro Foi rumo, mas não Che, se vê que não prometem Paulo Paulo, Dubai Que vem nesse papo? Diret, heróis Geste e Produções O, 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 o O, 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 o Meu Pan participated O showed you how to tame O, 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 o O, 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 o Ora que a solução cheia, ora que a solução, sedução, seduzir o papá, seduzir a mamã, seduzir os filhos, seduzir o avó, seduzir os trigos, seduzir o amigo, sedução, para aqui, bode aqui na família, de dinheiro no papoite, para, 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 para aqui. BMC, rumo dos musicais consagrados. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto